E aí galera, aqui quem fala é o Ayal, membro da guild Phantom, do servidor NA do Cabal 2. Hoje eu vou estar aqui galera para mostrar para vocês um pouco da guia da minha classe, que é o Fancy Shield. Hoje eu vou estar mostrando para vocês um pouco do que eu sei e o que eu aprendi nesses levels que eu venho passando com ele, em conjunto com a minha guild, passando na dungeon, como funciona mais ou menos a mecânica de jogar com ele e tal. E mais alguns detalhezinhos sobre as skills consecutivas e o combo de skill deles. Primeira coisa que eu vou fazer, falando para vocês, é mostrar a build, a build que eu fiz para ele. Primeira coisa também que eu tenho que falar para vocês, é que a build é algo de pessoa para pessoa, de player para player. Eu não vou dizer para vocês que a minha build é a correta e que a de vocês é errada e vice-versa. Mas aqui eu vou estar dando a minha opinião sobre o que eu penso a respeito de build e o que se deve se fazer na questão do tank. Como vocês sabem, o tank é a pessoa que tem que fazer a front line, é a pessoa que fica na frente de todo o dano recebido, numa dungeon, ou num evento, em grupo, e etc. E ele é que tem que aguentar toda a porrada, né? Então, a lógica é que o tank tenha bastante defesa, tanto física quanto mágica, e também muito HP e regeneração de HP. Então, a primeira coisa que as pessoas quando começam a jogar de tank, se perguntam, é qual a build e distribuição que ela deve se fazer. Aqui é a distribuição do personagem, do meu personagem, e a distribuição, ela tem essas opções. Essas duas últimas opções aqui, ela não é focada tanto agora no começo do jogo, quando a gente tem que fazer o ataque, que vai aumentar o dano do ataque, tanto mágico quanto físico, é a link power, que vai aumentar um pouco do teu poder de cura, Akureis, que vai aumentar a tua precisão, crítico Akureis, que é a chance de crítico, ou a precisão do crítico. Máximo HP, HP regen, que é a regeneração de HP, máximo MP, que é a mana, MP regen, PVP, ataque, PVP, defensa. Essas duas últimas opções aqui, ela não é focada tanto agora no começo do jogo, quando você estiver abaixo do nível 40, ou o nível cap quando você for jogar. Ela é mais voltada para quando você já estiver full e tal, e é uma parte mais voltada para o player vs player, quando você estiver em BG, que é Battleground, e assim vai. A minha formação de distribuição aqui foi a seguinte, normalmente as pessoas fazem dois pontos para o seu atributo principal, e um para o seu atributo secundário, e na próxima vez, dois pontos para o seu principal, e um para o seu atributo testiário. No caso, o atributo principal do guerreiro seria a defesa, mas como não existe na distribuição, essa defesa seria mais o HP, no caso você distribuiria dois pontos no máximo HP, e um ponto no seu atributo secundário. O atributo secundário, normalmente determinado pela maioria dos tanques, seria o Accurace, porque não adianta você ser tanque, e quando for bater num bicho você errar o hit, então você tem que ter uma precisão. Então se distribuiria primeiramente dois pontos no HP, e um ponto no Accurace. No próximo nível, você vai ganhar mais três pontos, e distribuiria dois pontos em HP, e mais um ponto no seu atributo testiário, no caso o Accurace seria o secundário, e teria que ter um testiário. O testiário fica a sua escolha. Eu escolhi como testiário o All Attack Types, porque não adianta também ser tanque e também não matar o bicho com o dano necessário. Então você distribuiria dois pontos em HP, e um ponto em All Attack Types. Eu não recomendo, depois disso, você escolher mais que três atributos para se distribuir, porque vai ficar muito balanceado, e assim você não vai ter quase nada, você vai ter um pouco de tudo. E não é muito bom. Bom, mas se você escolher, você poderia colocar uma build mais voltada para o dano, ou para o Critical Damage. Em vez de você escolher HP como primário, você escolher o Critical, para assim você, quando for bater, dar um crítico monstro no inimigo. Porque querendo ou não, o atributo padrão do guerreiro, do FS, já é bastante tanque. Então você faria exatamente dessa forma. Mas também é um negócio de consenso. Você tem que ver também, que se você distribuir três pontos em determinada coisa, você também não vai distribuir nos seus equipamentos, nos atributos dos seus equipamentos, a mesma coisa que você distribuir aqui. Você tem que tentar equilibrar um pouco. Como exemplo eu tenho aqui. Eu tenho esse escudo, eu tenho esse escudo aqui, que ele tem Physical Defense e Magic Resist, que são as defesas padrões do tanque. Eu posso ter nele também, aqui tem três atributos adicionais, que é o Critical Accurice, o Shield Block e o Attack Speed. Acontece da seguinte forma. Como vocês viram, eu não distribuí aqui em Critical Accurice e botei poucas coisas em Accurice. Já aqui eu tenho um pouco mais distribuído em Critical Accurice e Shield Block e Attack Speed. Attack Speed vem ajudar na parte de eu bater no inimigo. E a velocidade com que eu vou usar minhas skills também. E isso querendo ou não ajuda bastante. Nesse segundo equipamento aqui, você pode ver que ele tem Physical Defense e Magic Resist, como todo equipamento tem, como a maioria tem. E ele tem mais três atributos adicionais. E nisso ele tem Physical Attack, que é o dano físico, Critical Accurice, e Physical Defense, que é para melhorar ainda mais minha defesa, que não tem na distribuição. E o Physical Attack, como vocês viram, eu distribuí pouquíssimo na minha distribuição. Aqui, eu distribuí muito pouco. Então, aqui eu tenho que dar uma balanceada nesses atributos. Porque, querendo ou não, não adianta você colocar em Full HP lá e aqui também colocar em HP. Porque senão você só vai ter vida, 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 vida. E não vai ter o resto dos atributos. Então é uma questão de lógica. Nesse equipamento aqui eu já tenho Evasion. Nesse aqui eu tenho Critical e Physical Defense. Aqui a mesma coisa. Porque eu penso que o papel do tanque é realmente esse. Tancar. Ser bastante tanque, ter vida, ter defesa. E assim vai. Mas é uma questão de consenso. Se você distribuir em dano, nos equipamentos tem que botar bastante vida e bastante defesa. Se você distribuir em vida, aqui tem que ter bastante defesa e bastante dano um pouco. E criticar a mesma coisa. Continuando, agora eu vou falar pra vocês um pouco das Skills do Guerreiro. Porque isso também é uma coisa muito importante. Tanto pra PvE quanto pra PvP. Isso eu vou dividir um pouco. Pra começar, aqui são as Skills do meu Guerreiro. No nível 34. Tô quase pôndo pro 35. E as Skills, vai ter determinado nível que você não vai receber as Skills. Você vai ter que comprar. E o NPC que você compra é o Structor. Eu tô na primeira cidade aqui porque é a cidade que tem muita gente agora no jogo. Mas em toda cidade tem. O ícone dela é um livrozinho. Como vocês podem ver, é um livrozinho. E você chegando nela, você tem a opção de comprar as habilidades. Ela, como eu já tô num nível um pouco mais elevado, tem um valor um pouco mais caro. Eu comprei 3 habilidades quando eu peguei nível 34. Eu tô com um aqui que eu ainda não usei, que é pra mostrar pra vocês como funciona isso. Aqui tem o resto das Skills que eu posso liberar e o level que ela precisa. A descrição da Skill e assim vai. As Skills, quando eu upo, eu tô aqui. Eu vou usar esse livro aqui que vai liberar uma habilidade. Aqui é a barra que mostra as minhas habilidades e o nível dela, o dano, a descrição e assim vai. Nessa binha aqui tem as Skills consecutivas. Que eu já já vou mostrar pra vocês. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês como funciona a questão de como eu adquiro uma Skill. Eu vou utilizar isso aqui. E automaticamente eu liberei uma nova Skill, que eu não tinha. Que é, pelo que eu tô vendo aqui, ela reduz o agro do Target. Eu acho que deve ser isso. Depois que eu uso ela, ela vai ficar aqui, mas ela não tá aqui na barra de detalhe. Então eu tenho que usar ela. Ela vai tá aqui e aqui você escolhe o que vai fazer com isso. Onde vai botar e assim vai. A questão das Skills. Eu vou mostrar aqui pra vocês como funciona. Pronto. Aqui tem um... Um bicho aqui pra eu bater. Que é pra treinar. A primeira Skill é uma Skill de longo alcance. Ela... Quando eu utilizo ela, ela lança uma rajada de dano no inimigo. A segunda Skill é uma Skill de aproximação. Que quando eu utilizo ela, ela se aproxima do inimigo com escudo e dá stun. Pouco tempo. A terceira Skill é o Hand. Ele funciona... Essa Skill Hand, ela possui uma Skill... Ela é uma Skill que libera outras Skills consecutivas. Como você pode ver aqui. Hand. Ela libera essas outras Skills que você vai liberando de acordo com o tempo. É... Quando você aperta ela, aqui aparece alguma coisa. Vocês viram? Ela aparece pra eu continuar. Então, aqui também aparece. Que é pra eu continuar apertando. Se eu continuar apertando, ele vai continuar. Tô usando, usando, usando. Ele vai continuar. É... Como eu tava mostrando pra vocês. Ele vai continuando atacando. Se eu for usando as Skills. Porque ele tá aqui, ó. Como consecutiva. Ele vai atacando. Como vocês viram, liberou outras. Então, são outras Skills que eu posso utilizar. Mas não necessariamente ela vai ser... Uma continuação. E sim, que eu posso utilizar. Porque... Alguma coisa fez com que liberasse ela. Como você viu aqui, apareceu um combo. E ela deu um dano adicional. Isso acontece da seguinte forma. É... A questão do combo. É o time que você utiliza as Skills. Como você pode ver, eu vou utilizar a Skill 1 e em seguida a 3. Só que antes de acabar a 1, eu vou já utilizar a 3 pra ela tacar em seguida. Ela vai... Se eu tacar no tempo certo, ela vai começar um contador aqui. Vocês veem agora, vejam. Não taquei no tempo certo. Então, ela não começa um contador aqui. Agora, se eu tacar no tempo certo... Ela começa um contador. Porque... A questão do combo de contagem pra aumentar o dano... Eu tenho que tacar a Skill. Só que antes da animação dela acabar, eu já tenho que apertar o próximo botão que eu quero que... Da próxima habilidade. Exemplo, eu vou tentar tacar 1, 3 e 6. Pra ver se conta um combo de 3. Porque... Mas eu tenho que usar no tempo certo. Porque senão o combo não funciona. Ok. 1, 3, 6. Contou o combo de 3. Porque o dano que... A forma que eu utilizei minhas Skills. Foi sempre a primeira Skill. Antes de acabar a primeira Skill, eu já tenho apertado a segunda Skill. Antes de acabar a segunda Skill, eu já tenho apertado a terceira Skill. Só que isso tem que ter um time. Não posso ficar apertando feito muitas vezes. Eu vou utilizar agora 1 e 3. Só que eu vou apertar o botão 3 várias vezes. E o combo não vai pegar. Viu? Ficou piscando aqui. Só que não contou o combo. Porque tem que ser no tempo exato. E não pode ficar feito maluco apertando o mesmo botão. Porque senão não vai funcionar. Continuando. A quarta Skill, ela exige uma postura. Eu chamo postura do escudo. Que ela não é ativável normalmente. Porque como vocês podem ver, eu não posso usar essa Skill. Eu ainda não defini como exatamente eu ativo ela. Só que ela normalmente se ativa quando eu utilizo o escudo. De alguma forma que libere ela. Eu estou apertando aqui as Skills. E vai ter uma determinada hora que a postura do escudo vai ser ativada. E eu vou liberar ela para assaltar. Aqui, liberei. Botão 4. Aí eu vou lá e utilizo. E ele funciona normalmente. Como aqui, o Altium. Que é uma Skill de cura. Ele também liberou. Porque ele precisa da postura do escudo. Como está dizendo aqui na condição. É uma condição. Eu não sei se as outras classes tem isso. Porque eu ainda não foquei tanto nas outras classes. Apesar de eu ter jogado um pouco. Continuando. Essa quarta Skill. Ela é só uma Skill de dano mesmo. Tem um custo baixo. De MP. Apesar que o MP está bugado. O MP não desce. Mas isso é um problema a parte. Aqui tem Skill. Uma Skill de dano também. Que incapacita o alvo. Ele meio que tem uma chance de dar stun no alvo. Aqui, está vendo? Ficou girando aqui. Como se fosse um stun. Deixa o alvo meio paralisado. Porra, até que foi bastante tempo. A segunda Skill. Como eu falei também. Ela incapacita o alvo. Ela deixa meio que no stun. Apesar de não aparecer aqui. A sexta Skill. Ela deixa o alvo lento. Ela meio que prende as correntes. Também dá dano. Essa Skill aqui. É Immortal Will. Ela cura a pessoa. Eu vou utilizar ela. E ela foi lá e curou. 200 de vida. Não necessariamente. Quando eu uso ela. Eu paro minhas Skills. Eu posso continuar usando minhas Skills. Que ela não vai parar. Entendeu? Não é feito uma Skill normal. De tipo. Se eu apertar o 4 aqui agora. Eu vou tacar ela. Ela continua tacando. Entendeu? Ok. Eu estou apertando 3. 3. 3. 3. 3. Quando liberar para eu usar ela. Eu vou usar ela. Só que eu ainda continuo com o combo. Entendeu? Ela cura a sobe. Agora eu vou passar para outro ponto. Que eu acho muito importante. Que é a minha barra de Skill de Simas. Que eu sou uma pessoa que gosta de organização. Eu tento separar a Skill de Dano. Para a Skill de... Que eu uso em Mob assim. Para a Skill de... Vamos supor. Agrar. Que é um termo que a gente usa para... Puxar os bichos. Ou então juntar uma boa quantidade de bichos. Ou dar dano em área. Então... Essa minha segunda barra de Skill é mais voltada para isso. Buff. Debuff. Então vamos lá. Aqui é uma Skill de Cura. Eu botei ela aqui porque... Porque fica próximo da minha mão. Então é uma barra de atalho muito útil. É... A segunda Skill é uma Skill de... Em área. Que ela dá dano em área. Como você pode ver. Tem dois bichinhos aqui. Eu vou dar dano nos dois. Ela tem Skill consecutiva também. Como você pode ver aqui. Ela tem... Essa e essa. São as duas em área. Eu vou tacar ela aqui. Uma vez. Duas vezes. Deu dano nos dois. É uma boa Skill para farmar. E... Quando você junta uma boa quantidade de bichos. Você consegue limpar eles muito rápido. E o dano também dela é muito elevado. O tempo de conjunto... O tempo de espera para usar ela novamente também é muito bom. Como você pode ver, ó. Eu usei somente mais uma Skill. E eu já liberei ela de novo. Mais uma Skill. E eu já liberei ela de novo. Então o tempo de espera dela é muito bom. Então ela é uma Skill muito boa. Essa terceira Skill aqui. É a Shield Spin. Ela é uma Skill que tem dupla funcionalidade. Se você tiver ela liberada... Como... Com a segunda Skill consecutiva dela. Ela é uma Skill que também dá dano em área. Como vocês podem ver. Tem dois aqui. Eu vou usar ela. Ela vai dar dano em área. Para as pessoas que estiverem 20 metros. Próximo do alvo. E a Skill consecutiva dela... Ela vai puxar o inimigo. Do tipo... Tem três pessoas aqui. Eu vou utilizar ela. Ela vai dar dano em área. E se eu usar a Skill consecutiva dela... Ela vai puxar todos os que estão a 7 metros próximo do alvo. Para mais junto ainda. Aqui os espantagens não vão sair do lugar. Mas como vocês podem ver... Vou usar a Skill consecutiva. Ela vai puxar. Entendeu? Ela não vai dar o dano na segunda volta em área. Mas ela vai puxar. É... Essa quarta Skill... Não tem como eu mostrar exatamente aqui a funcionalidade dela. Mas ela é uma Skill que dá dano. Do tipo raio. E... Ela puxa o inimigo até você. Não tem como eu mostrar aqui. Porque esse bicho aqui não vai sair. Mas... Ela puxa. É... A quinta Skill... Também é uma Skill da... Ela... É uma Skill que também precisa de instância. Que como eu estava falando. É como se fosse a condição dela. É uma... É uma Skill muito difícil de se utilizar. Porque... Como eu falei. Eu ainda não... Não ainda defini exatamente... Como funciona essa instância. Porque... Mesmo eu tendo jogado... O CBT... Eu ainda não defini... Tudo sobre o jogo. Mas... Eu estou fazendo esse guia mais para... Ajudar primeiramente... Vocês. Né? Mas... Ela é uma Skill que dá dano em... É focado em um Target. Ela não... Não pode ser tacada assim no vento. Porque aqui ó. Aqui eu estou sem alvo nenhum. Mas mesmo assim eu ainda posso tacar esse Skill em área. Entendeu? Ela... Precisa de um alvo. Só que ela dá dano em um. E o dano se espalha para o resto. É mais ou menos assim que ela funciona. Essa Skill aqui eu ainda não... Eu acho que ela só... É um Buff. É um Buff que... Deixa eu ver se reduz meu Agro. Cadê o Agro? Agro, Agro. Não, não reduziu meu Agro. É um Skill que provavelmente vai aumentar o... Reduzir o Agro... Eu não sei se era porque eu estava em mim. Enfim. É... Aqui estão as Skills de Buffs minhas. São as Skills que Buffa ou então... É... Tem um Agro muito bom ou então que vai dar algum efeito sobre mim. A primeira Skill é o Red Blade. Ele vai aumentar o dano. Muito grande. Vai aumentar em uma boa quantidade. O dano que eu tenho. E... Fez um simbolozinho aqui. É... Essa próxima Skill é uma Skill que... Protege. Ela meio que aumenta as defesas que eu tenho. Quando eu utilizo ela, eu fico com um Buff de 15 segundos. E ela meio que me deixa em estado de fúria. Como você pode ver, ó. Meu boneco está meio que brilhando. Entendeu? E ela aumenta muita coisa. Eu normalmente quando eu utilizo essas Skills daqui. Eu utilizo ela todas juntas. Porque... É em situações extremas. Quando eu puxo muito bicho ou então quando eu puxo muito mob. Então fica muito bom pra mim. É... Essa próxima Skill ela reduz o dano recebido. É... Só pra mim. Quando eu utilizo ela, eu pego um Buff de 15 segundos. Que eu fico muito Tank. Muito Tank mesmo. E essa próxima Skill é a Skill mais confusa que eu acho. Porque eu ainda não entendi o que ela quer dizer muito bem. Mas... Pelo que eu entendi, ela... Ela meio que concentra a atmosfera. Ela meio que... Foca assim... Onde eu usei. E... Diminui o estado mental dos inimigos. Eu... Na minha cabeça, ela meio que... Vai puxar os bichos pra mim. Porque os bichos vão ficar muito confusos. E não vão saber em quem focar. Ela funciona em área. Como vocês podem ver. Ah... Essas duas Skills aqui são Buffs. Que eu... Que eles continuam em mim. Ela não funciona como Buff de outra classe. Que você use a por tempo. Feito. Eu tenho duas. Essa aumenta o dano do grupo. Que estiver próximo a mim. Tem que estar no grupo. E essa aumenta a defesa. A defesa física que os grupos... É... Os membros do meu grupo vão ter. É... Essa aqui é uma Skill muito importante. Eu acho que é a Skill mais importante pra fazer Dungeon. Que é a Extence, né? Que é a Skill de Taunt. Ela faz com que o bicho vire em você. Literalmente. Você ou o bicho pode estar distante. Como eu usei aqui no espantalho. Ele vire em você. Só que... Depende muito. Porque o bicho normalmente ele vai bater em quem tem mais dano. Só que se você usar essa Skill. Ele vai virar em você. Tem uma chance. Mas ele normalmente vira em você. E como o tempo é muito pequeno. Dá pra se usar toda hora. Se o bicho sair de você. Virar o Target no seu aliado. Você vai lá. E vira em você. Ela é de Single Target. Mas ela ajudou bastante. É... Eu acabei aqui a parte de Skills. Só tem essa aqui. Mas ela também é a Distância. Ela é um Contra-ataque. Ela basicamente é na Estância do Shield também. E... E ela pode ser utilizada quando... O inimigo bate em você. Ou então você entra na Estância dela. E ela serve pra só dar dano mesmo. É... As Skills em áreas. Como eu já falei pra vocês. São muito úteis na parte de... De juntar muito bicho. Matar os bichos tudo junto. E... Os Buffs são de suma importância também, né? Porque... Sem Buffs você não consegue ir numa dungeon puxar 10 bichos pra matar mais rápido e... E aguentar tanto tempo. É... É isso aí, galera. Eu espero que eu tenha ajudado vocês nesse guia. E... Foi muita coisa. Eu sei. Foi sobrecarregado demais. Mas... É tudo isso que eu conheço da minha build. Da... Do meu boneco. Do tanque. Da função dele. Que ele tem. Espero ter ajudado. Mais uma vez. Se você gostou do vídeo. É... Dá uma curtida. Compartilha também. Se você achar que... Vai ajudar outros amigos de vocês. É... Esse vídeo é mais focado pra galera da... Da minha guild. Que é a guild Phantom. E... Eu fico por aqui. E vejo vocês na próxima. É... Esse foi só o primeiro vídeo. Eu tenho outros vídeos pra fazer. Sobre craft. Entre outras coisas. Mapa. Quest. Algumas dificuldades que muitos players estão tendo. Entre outras coisas. E... Pet também. Que é um negócio muito importante. Eu tô pra abrir parceria com um amigo da... Um amigo meu. Que... Eu conheci ele na guild também. E ele tem um canal. E... Ele tem muitas ideias aí. E também pra não ficar muito sobrecarregado. Porque eu sei que a gente não é um youtuber. E enfim. É isso aí galera. Vejo vocês na próxima. Falou. E aí